Oi, tudo tranquilo? Aqui é a Brenda e nessa aula nós vamos falar das keywords. Agradeça por elas existirem e também tenha muito cuidado com elas. O que são as keywords? As keywords nada mais são do que palavras-chave que funcionam como gatilhos para regras que você vai definir. Sempre que você inicia na página, já tem ativas essas keywords aqui, start ou subscribe para se inscrever no bot. Já aqui com a ação de inscrição no bot. E stop ou unsubscribe para se desinscrever do bot. Sem nenhuma ação aqui, fica livre para você colocar a ação de desinscrição do bot, se você quiser fazer essa limpeza com essas palavras-chave. Elas sempre ficam ativas, não se assusta, está tudo bem com elas. Como você pode ver, até essas duas palavras-chave estão sem ação nenhuma. E além disso, elas também são exatamente essas palavras. Então, se você está trabalhando com um público brasileiro, com um público que vai falar português, enfim, ou outros idiomas que não lês, você vai ter... Você está resguardado, está protegido, porque a pessoa não vai colocar... O lês não vai colocar stop na sequência. Por mais que você defina aqui a ação de desinscrição da lista. Então, a gente vai aprender agora a configurar uma nova keyword. É só você clicar aqui em nova regra. Lembrando que as keywords são gatilhos para regras. E você precisa ter cuidado com elas, por quê? Imagina só se eu coloco oi como palavra-chave, ok? Isso aqui a gente vai falar mais para frente, dessas opções. Mas vamos criar agora só para falar do problema que ela pode te trazer. Imagina se eu coloco oi como palavra-chave. E aí, para a ação, sequência dessa palavra-chave, eu coloque remoção do bot. Deixa eu até desativar isso aqui. Mas eu coloque a ação de desinscrição do bot. A pessoa vai sair do bot, ela vai sair da lista, se ela digitar oi. Agora, imagina, pensa só, quantas pessoas digitam oi em uma conversa. No primeiro oi, a pessoa sairia da lista, sairia do bot. Então, a keyword, ela é muito perigosa, se você não pensar no propósito que você está usando, com qual você está usando ela, ok? Aqui, eu vou tirar dessa ação aqui. Vamos configurar agora uma keyword. Lembrando que você viu, com o Bruno Pacheco, como começar a configuração do funil do Manichat. E você viu lá com ele que precisava de uma palavra-chave para a ação do botão. O botão desencadeia uma palavra-chave, que é o gatilho para a primeira mensagem do funil, a mensagem de opt-in. E aí, a pessoa, o lead, ela entra realmente no funil. Só que, a mesma palavra-chave que você for configurar quando você for criar o seu anúncio, vai precisar estar aqui dentro. Então, vamos criar uma palavra-chave difícil, que seja difícil das pessoas digitarem, porque como você viu, essa página tem muita interação, tem algumas pessoas ali no chat, Então, é complicado eu colocar qualquer palavra-chave aqui. Então, eu vou usar uma palavra difícil. Vamos lá. Castelo de cartas. Castelo de cartas. E aí, eu posso configurar. Posso definir se a mensagem vai ser exatamente essa. Se qualquer mensagem que tiver essas palavras no meio, vai ser considerada palavra-chave. Se a mensagem tiver completamente as palavras, ou seja, todas as palavras dessa palavra-chave, da forma que estão, na sequência que estão, Posso escolher se a mensagem começar com a palavra-chave, ou se a palavra-chave vai ser um dedão para cima, um sinal de positivo. Também tem essa opção nas keywords. Ok. Agora, eu quero que a palavra seja castelo de cartas. E aí, para você configurar o anúncio, essa palavra-chave aqui vai precisar estar lá no anúncio também. Ok. E aí, depois é só configurar a ação. De ação a gente tem adicionar uma tag, remover uma tag, se inscrever na sequência. Tem muita ação. Desinscrever da sequência, marcar a conversa como aberta, notificar os administradores, isso na versão Pro. Enviar para um custom field. Isso é legal. Isso é um bônus aqui para a gente ver agora. Ok. Você lembra que eu criei ali um custom field de e-mail, não é? E aí, o nome desse custom field de e-mail e a mensagem que iria para lá seria uma mensagem de texto. Certo? Eu vou te ensinar como colocar uma mensagem no custom field, uma mensagem no custom field, sem precisar pagar por isso. Ok? E ter lá a sua base de dados aqui na ferramenta. Ok. Então, essa palavra-chave aqui vai ser usada para a gente começar lá o nosso funil. Que a gente vai ver mais para frente já na próxima aula. Ok? Antes de a gente ir para o funil e usar essa palavra-chave aqui, eu vou te mostrar como colocar, como enviar uma mensagem para o custom field sem gastar dinheiro. Tá. Ok. Primeiro, eu quero que a mensagem contenha um arroba. Você pode escolher já enviar e-mails do gmail, por exemplo. Então, eu quero que a mensagem contenha gmail.com ou rosmail.com ou o que for .com. Agora, eu só quero que a mensagem contenha arroba. Se a mensagem contiver arroba, para mim está ótimo. Porque eu não quero saber esse e-mail do gmail, de qual é a hospedagem desse e-mail. Então, eu quero que a mensagem contenha arroba. E aí, como ação, eu vou escolher enviar para um custom field. Aí, clico aqui, custom field. E-mail, que foi aquele que a gente criou. E aqui, como valor para essa mensagem que vai para o custom field, eu vou escolher o último texto de entrada. Então, a última mensagem de entrada vai para o custom field do e-mail. Selecionado aqui, aí é bem simples. Quando ele digitar meu e-mail arroba meu e-mail.com.br, ele vai entrar nesse custom field. E o valor que vai para esse custom field é a última mensagem que ele mandou. Que é exatamente meu e-mail arroba meu e-mail.com.br. E aí, você vai ter lá essa mensagem no seu custom field. No seu campo lá personalizado. Tá bom? Então, com essa configuração aqui, você consegue até mesmo ter uma mensagem lá no campo sem pagar por isso. Sem esperar uma resposta, enfim, só com a keyword. Beleza? Então, é isso. Você vai ter outras opções também. Eu vou deixar essa mensagem aqui. Mesmo esse arroba, essa palavra-chave, essa ação. Mais tarde, a gente pode se aprofundar nela. Mas agora, a gente precisa ir para a configuração do nosso primeiro funil. Então, eu te vejo na próxima aula. Então, eu te vejo na próxima aula.